Olá, bom sábado! O assunto a negócio está começando e para estimular o seu lado empreendedor, hoje nós vamos mostrar uma franquia que aposta em educação, tecnologia e no futuro. Você também vai conhecer a Soninho Bom, um exemplo de qualidade e gestão. Ainda sobre personalização, Banho e Tosa Delivery. Microempreendedores individuais, é preciso fazer a declaração anual. O CNPJ tem que fazer de todo jeito. É a partir de agora, o assunto é negócio. Juntar o amor pelo que faz ao aperfeiçoamento técnico, a busca pelo conhecimento e gestão, é fórmula para o sucesso. Conheça a Soninho Bom. O nome surgiu numa conversa minha com a minha mãe. A gente sugeriu vários nomes. Soninho Bom, ele representava toda a ideia de conforto, de singeleza, que precisa de um quartinho do bebê. Então, o Soninho Bom surgiu daí. A gente queria propiciar um ambiente legal para o Soninho Bom do bebê, das nossas clientes. Então, a gente trabalha com uma variedade bastante grande de produtos. Nós trabalhamos com kits de berço, kits de cama babá, lençóizinhos, fraldinhas, toalhas. Então, é realmente uma gama bastante variada de produtos. A Soninho Bom não surgiu assim, vamos montar uma empresa, vamos montar um negócio. Não. Então, surgiu do amor de uma avó pela neta que ia nascer. Mãe eu já costurava, mas costurava outras coisas, não coisas de bebê. Então, foi tudo feito com muito amor. Na época, eu estudava publicidade. Então, eu gostava de tirar as fotos, como se estivesse tirando fotos dos produtos e colocava na época no Orkut. Então, muitas pessoas se interessaram, onde ela fazer para vender, para dar de presente. Então, começou assim. Aí, depois a gente fez Facebook e as coisas foram crescendo. E, assim, em determinado momento, a gente precisou de nota fiscal e a gente se organizou como empresa. E transformou o que antes era Ilse em Chauval para Bebê, que era o nome da minha mãe, se transformou em Soninho Bom. E eu também comecei a participar. O amor pela costura vem desde sempre. Porque eu era criança, que via minhas tias numa máquina costurando. Eu amava. Havia um sonho aquilo ali. E quando nasceu meu sobrinho, eu já fiz umas coisinhas para ele. Quando minha netinha nasceu, um ano depois, eu, assim, comecei a fazer umas coisinhas. Eu olhava na internet, né? Uns modelinhos diferentes. Aí, fui vendo essa parte de aplicação, né? Que, para mim, tudo era novidade. Porque, até então, eu nem sabia que existia esse mundo de enxovar. De beber, porque na época dos meus filhos, não tinha nada disso. Era uma coisinha bem simples. Então, eu fui, assim, tomando gosto e fazendo. Geek é aquela pessoa que entende tudo de tecnologia. É também o nome de uma franquia que acaba de chegar aqui em Pernambuco. Uma franquia promissora. Escola de Programação para Crianças. Na verdade, geek é um conceito de... Pessoas que são aficionadas por tecnologia. Então, ele tirou um pouco daquela carga do nerd, né? E passou a ser uma pessoa moderna que gosta de estar antenado com tecnologia. Que gosta de consumir tecnologia. Está vendo as tendências e acompanhando sempre o mercado. Supergix é uma escola de Programação e Robótica para crianças a partir de sete anos. E cursando o segundo ano. É onde a gente vai ensinar eles a programarem o que eles mais gostam. Que são jogos. Então, a gente vai trazer um pouco desse viés de jogos para eles. Para eles poderem aprender a programar. Somos uma franquia. A unidade daqui de Recife é franqueada. Temos 20 unidades do momento no Brasil. Espalhadas nas quatro regiões. É um mercado totalmente inexplorado ainda aqui no Brasil. Lá fora existe uma movimentação muito forte dos governos de introduzirem a programação dentro do currículo das crianças. E aqui no Brasil ainda não existe esse tipo de iniciativa do governo. Na verdade, sou formado em administração. E entrei na parte de uma empresa de consultoria. Trabalhei quase nove anos nessa empresa de consultoria. E meu trabalho era exatamente fazer análise do mercado, viabilidade de empresas, captar recursos, até vender empresas. Então, esse meu background, quando eu comecei a analisar a proposta da Supergix, já me ajudou bastante a poder tomar decisão. Na verdade, nossos professores são formados aqui em Pernambuco, na Universidade Rural de Pernambuco. E o nosso material didático é feito proprietário da Supergix. Então, eles foram para São Paulo também fazer um treinamento lá em São Paulo. Eu também tive que ir para São Paulo fazer um treinamento da franquia. No segundo mês aqui da operação, já estamos com 60 alunos e com mais quatro turmas em formação. Esperamos que até o final do mês de abril a gente consiga atender os 100 alunos. Eu estava de férias e minha mãe estava no celular e ela achou o curso no Instagram, eu acho. Aí falou, Lucas, que legal. Aí eu passei a ter a proposta de vir. Eu chego aqui, a gente começa dependendo da aula, mexer em algum programa, programar alguma coisa. E no fim do semestre vai ter o produto final, né? Olha, primeiro porque esse é um interesse, uma vontade que parte dele. Então, como a gente entende que isso é uma coisa importante, que faz parte do dia a dia e do futuro dele, Então, a gente resolveu realmente investir nessa vontade e nesse universo que a gente sabe que vai fazer cada vez mais parte do futuro deles. Apesar da crise, o mercado está tendo uma situação muito boa. Os pais, os alunos estão gostando bastante. Sucesso, negócios e oportunidades. No mundo globalizado, personalizar é uma tendência. A senhorita Papel sabe disso. Foi uma coisa por acaso. Eu estava fazendo uma estrada em São Paulo, na minha área, que é Direito, em Propriedade Intelectual. E comecei a mexer no design, assim, só por curiosidade mesmo. Aí eu comecei a fazer para minhas amigas. E uma amiga falou para outra amiga, que falou para outra amiga. E eu comecei a fazer cobrando. Aí eu comecei a me apaixonar muito por isso e decidi largar minha área de formação para investir na minha empresa. Aí eu montei a empresa com o foco em design. Eu fazia tudo no começo, sozinha, né? Hoje a gente já cresceu um pouco e eu tenho outras pessoas que me ajudam. Então eu tenho uma estagiária de design, que me ajuda na parte do design. Tenho minha produção, que é meu braço direito, meu esquerdo, tudo. Porque eu não daria conta nunca de fazer, colar mil convites sozinha, assim. A gente vai acertando e errando todos os dias, assim. De saber se o perfil está correto, se o cliente vai gostar. Às vezes, de cara, a gente sabe. Então, eu quero muito crescer. Não só financeiramente, que é óbvio que a gente tem. Principalmente a pessoa que já vem de outra área. Então é muito difícil, assim, a gente tem a comparação o tempo todo. Ah, se eu tivesse na minha área, talvez eu estivesse ganhando mais de que eu estou trabalhando nessa área. Então, assim, eu pretendo, realmente, eu imagino, espero que eu cresça como empresa. Como uma empresária mesmo, tenho mais empregos para ver, é muito legal gestão de pessoas, assim. Para você poder dar um emprego para a pessoa, saber que as pessoas vestem a camisa da sua empresa e trabalham com você, não para você. Na nossa agenda, algumas das atividades oferecidas no Centro de Educação Empresarial do SEBRAE Pernambuco. No dia 9 de maio, o SEBRAE oferece a palestra Oportunidade de Negócios, como identificar, às 7 da noite. De 9 a 13 de maio, o curso Logística Aplicada à Pequena Empresa, a partir das 7 da noite. Também, entre 9 e 10 de maio, o SEBRAE oferece o curso de Olho na Qualidade 5S para Microempresas, às 8 da manhã. E no dia 10, oficina, sem vender, a partir das 6 da noite. Se você mora no interior do estado, procure a unidade do SEBRAE Pernambuco mais próxima. Outras informações pelo 0800 570 0800. O seu negócio precisa de criatividade. O seu negócio precisa ser inovador. Hoje aqui no programa nós estamos conhecendo a Soninho Bom, uma empresa de enxovais personalizados que investe em mídias sociais e em ferramentas eficientes de gestão. A internet, eu acho que é o ponto-chave da Soninho Bom. Ela foi fundamental desde o início, que é a questão do compartilhamento, das curtidas, as pessoas veem o que você está curtindo. Então, a internet esteve desde o início presente na história da Soninho Bom. Aí foram aparecendo as encomendas, foram aparecendo. Uma conhecida nossa estava vendendo essa parte também de enxoval. E eu fui sempre buscando aprender, aprender, aprender. Foi muito sacrifício no início, não tinha material adequado, né? E eu queria sempre ir buscando melhorar. Com certeza o Sebrae é um ponto-chave que ajudou bastante. Desde o início, quando a gente começou como MEI, a gente sempre ligava e pedia as informações do Sebrae. Em determinado ponto da empresa, a gente pediu a ajuda do meu marido. E ele é bem envolvido na parte do negócio. Eu acabei saindo do mestrado porque não precisei ajudar ela. Estava no mestrado na época. E a gente entrou com a parte de administrativa. Eu comecei a fazer os cursos do Sebrae, aqueles cursos EAD. Controle financeiro, entendendo como é que funciona o MEI, porque até então eu não sabia quase nada. Então, ele ajudou a gente com o sistema de gestão que foi indicado pelo Sebrae. É o Market Up que a gente usa. Ele é totalmente free e nos atende perfeitamente. Ele deu agilidade e controle e visibilidade de quanto entra, quanto sai. Todo o fluxo de caixa que elas não tinham, assim, era num papel, acaba se perdendo facilmente. Não tinha noção de que era dinheiro da empresa, do que era dinheiro pessoal. Com certeza, o diferencial da Soninho Bom é a personalização, é a exclusividade. Porque aqui, a cliente tem a liberdade de fazer do jeito que ela quiser. O interessante de falar do público-alvo da gente é que mudou bastante a realidade da mulher. Hoje em dia, a mulher trabalha, ela tem sua independência financeira. Então, ela se prepara um pouco mais para a maternidade. A Soninho Bom se encaixa aí, porque ela vai realizar o sonho dessa mãe que tanto planejou. Entendeu? As clientes da gente, elas planejam. Ou seja, elas pesquisam imagens na internet. Elas vêm com aquele sonho de fazer tudo perfeito. É como se fosse uma noiva planejando o casamento. São as mães planejando o enxaval do bebê. Banho e tosa delivery. É só agendar que a van da PatiPet vai à sua casa. Uma grande ideia. É que eu já trabalhava com banho e tosa lá no sul, em Florianópolis. Eu tinha banho e tosa em casa. Aí depois, a gente se mudou para cá e como aqui as lojas são muito caras, aluguel e tudo mais. Então, aí a gente teve essa ideia de fazer no carro, né? Que já tem no sul bastante. Isso aí foi o meu marido que fez, assim, olhando na internet e tudo. Ele que planejou o que. É, a gente, eu pego o cachorrinho no edifício, né? Geralmente é edifício, assim. Eu casa. E aí faço tudo e depois eu devolvo. Banho e tosa tudo. Em primeiro lugar, por conta da praticidade. A gente não tem que sair, até na porta de casa, né? Então, a gente não tem que pegar carro. Traz ele aqui, pode deixar, ir para casa. Quando termina, ela liga. Então, assim, a comodidade fala muito mais alto nesse aspecto. É, eu dirijo dia de semana, né? Sábado é o meu marido. A pessoa não tem que ir até o pet shop, né? Deixar o cachorro lá um tempão, com estresse e tudo. E ali ele fica só uma horinha, uma hora e meia e vai para casa, né? Passando de carro, a gente avistou aqui a van aqui na frente, ligou para ela e marcou. Na outra vez, a gente já marcou com ela e trouxe. Dá para a gente andar, tipo pacote, né? Fazer um pacote uma vez por semana. A dificuldade que a gente tem com o trânsito aqui em Recife pesa muito, né? Então, trazer a pé, não tem que ficar esperando ou não tem que voltar para pegar o animal, né? Isso aí é perfeito para a gente. No Facebook, eu faço cartões, aí a pessoa passa, pega, assim. Tem bastante gente que é assim, que liga depois. Só pegando um cartãozinho na RUC, vê a gente trabalhando, né? Como vocês viram na reportagem, Patrícia é microempreendedora individual. Se você também é, atenção aos prazos para a declaração anual. É uma obrigação do MEI e é super simples de fazer. A declaração, ela tem três informações. A primeira delas é o faturamento bruto anual. Então, eu preciso somar todo o meu faturamento, mês a mês, para ter o faturamento do ano. E essa é a primeira informação que o sistema da declaração exige. Depois, eu preciso informar desse faturamento, qual foi o de receita sujeito ao ICMS. Se eu tenho uma atividade que é só comércio, essa segunda informação será igual à primeira. Se ela é só serviço, essa segunda informação será zero. Porque o serviço, a grande maioria deles, é sujeito apenas ao ISS. Se eu sou os dois, eu vou informar a receita total e informar só a parte que fica sujeito ao ICMS. E a terceira informação é responder a pergunta, esteve empregado ou não no período. Então, são duas obrigações que ele tem que fazer. Mensalmente é recolher o carnezinho dele, o DAS, e anualmente, até o dia 31 de maio, fazer a declaração do exército anterior. Quando ele deixa de pagar os benefícios dele, ele vai juntando o débito, além de botar em risco os benefícios previdenciários dele. Na hora que eu acesso lá o portal do empreendedor, que é o www.portaldoempreendedor.volve.br, eu tenho lá o link para fazer essa declaração com essas três informações. Ainda sobre esse assunto, do dia 2 ao dia 7 de maio, o SEBRAE realiza em todo o país ações da Semana do Microempreendedor Individual. Aqui no Recife, as atividades se estendem até o dia 14, no Pátio do Carmo. Confira a programação completa no site que está na tela. O assunto a negócio desse sábado está terminando. No próximo, eu estou de volta às 9h40 da manhã, aqui na TV Tribuna. Transcrição e Legendas Pedro Negri